Música Mas doce irmã, o que você quer mais? Eu já raiei minha garganta toda atrás De alguma paz Agora nada De machado e sândalo Eu já estou usando a loucura Que havia em sermos nós Música Também sou fã Da lua sobre o mar Todas as coisas lindas dessa vida Eu sempre soube amar Não quero quebrar Os bares como um vândalo Você que traz o escândalo Irmã Luz Eu marquei demais Tô sabendo Aprontei demais Só vendo Mas agora Faz um frio Aqui Me responda Me responda Tô sofrendo Música Rompe amanhã Onde escândalo Sou eu Aqui 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 Só Mamãe Eu já marquei demais Tô sofrendo Tô sofrendo Rompe amanhã Rompe amanhã Da luz em fúria arder Tô gargalhada Tô gargalhada Tô dentada Na maçã da luxúria Pra quê Se ninguém Se ninguém Tem dó Ninguém Entende nada O grande escândalo Sou eu Aqui Só E aí Ontem